Eu nem sei o que dizer quando eu falo de você Eu não sei me expressar, eu não sei o que fazer De todas as vidas que eu tenho pra viver Eu quero ficar do seu lado até o final Toma decisão ruins, faz parte de nós Toma do coração, se acalma quando ouço tua voz Será que te vejo a sós? Me dá uma chance de tirar seu gloss Cara, isso é meu sós, peço em seu nome Esquerda minha fama, mas ela me lembrou de onde Fica comigo, entra na minha base Nós dois atuam um filme covarde, gata fala sensação Quero você na minha cama só por essa noite E esse é o seu próximo passo, no fim eu sempre soube Lindo é seu próximo passo, é foder comigo Hoje nós dois no colchão, é tão bom Na minha cama, é tão bom No banheiro, é tão bom Na laranja, é tão bom É tão bom É tão bom Jura, porque você mexe comigo Jura, que eu sempre vou ser seu menino Tá me iludindo com esse seu sorriso Eu sei que você vai achar estranho tudo isso Uh, uh, uh... Amém.